Ei, é o Jay, é o Caboclo, Global Record É nojo, você dá uma bota, é do afilo, é o pergante Ei, você sabe Natália qual é? Vamos fazer bonito Vamos rimar É assim Se eu pudesse voltaria, mas não mudaria nada Nessa minha gastaria, replay de momentos bons Uns mãos carrego comigo, e partilho convosco nos sonhos Os meus pensadelos e medos, e também os meus segredos Sei o que sei, sou o que sou, maior parte do tempo É uma velha frente do meu tempo, e depois virá o sustento De novo dentro desse preto, o teu seu resumo é completo Eu sou preta, me contento negra, minha Susana cara Minha copia a mesma cara, eu sou já da batalha Sim, Dona Mariana, cansei pro cidade acima de tudo Só quero deixar melhor esse mundo do que encontrei Deus da sabedoria nesse minuto, livrei-me de todos os de culo Cuida de mim até ser culo, acima da lei É presta atenção nos conselhos, não vai pra terra tão fetelho Sinta respeito, não medo irmão, não faz as coisas por emoção Se estás comigo, checa a visão Mokota, ando fardo desse fardo Juro mesmo tá pesado, ando meio desorientado Diz de que partiste, pai Aqui os problemas aumentaram Mangue ou enda date Deixaste-me um grande vazio Sozinho num quarto sombrio Acho que gostaria de estar contigo Bem longe de certos amigos Longe de todos esses vícios Quando eu perder a esperança que eu tenho no tempo Morre a criança que eu tenho cá dentro Que eu tenho cá dentro Que eu tenho cá dentro Quando eu perder a esperança que eu tenho no tempo Que eu tenho no tempo Morre a criança que eu tenho cá dentro Que eu tenho cá dentro Morri, 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 morri Eu te lembro, eu te levanto Eu te lembro, eu te lembro Eu te conheço, eu te levanto Venha ao Senhor, venha ao Senhor Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Ei, mocoza, qual é, qual é, qual é, qual é esse mamu tá muito forte? Qual é a Natália? Tá, estamos aqui Vamos viajar nesse mamu Vamos viajar Tem quanto mais bonito Eu te lembro, eu te lembro Eu te lembro, eu te lembro Eu te lembro Eu te lembro Eu te lembro Obrigado.